Olá, eu sou Cristina Hoffmann, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que a gente pouco fala, a sexualidade e as pessoas com 60 a mais, ou como que a gente vivencia a questão da sexualidade nessa fase de vida que a gente entende que seja a partir dos 60 anos. A sexualidade a gente pode compreendê-la como um conjunto de comportamentos, um conjunto de conhecimento que impactam e influenciam a nossa vida, a nossa qualidade de vida. E aí o convite que eu faço para vocês hoje, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre alguns mitos, alguns tabus, algumas informações que permeiam todo esse tema da sexualidade. Quando a gente fala em sexualidade, a ideia que vem de imediato, que a gente faz uma ligação quase que direta, é pensar em ato sexual, em ter uma relação sexual. Mas sexualidade vai muito além disso e compreende uma série de conjuntos, de comportamentos e de conhecimento, como eu falei anteriormente. Uma das questões importantes para a gente falar aqui sobre sexualidade é por que que não se fala tanto de sexualidade quando a gente tem 60 anos ou mais? As pessoas, de um modo geral, não têm uma facilidade ou um espaço ou uma escuta até para falar sobre as questões que envolvem a sua sexualidade. E uma questão muito importante que a gente possa refletir também é que quando nós pensamos, né, as pessoas de um modo geral, a sociedade de um modo geral associam ao fato de eu estar numa fase de vida conhecida como envelhecimento, não ser uma fase onde as pessoas vivem a sua sexualidade. E isso a gente pode e é, e pode e deve desconstruir, porque isso não é uma verdade. O que eu posso dizer para vocês de início de conversa é que existe vida sexual após os 60 anos. Sim, a sexualidade ela é construída ao longo da nossa vida, assim como o envelhecimento. O processo de envelhecimento, ele se dá ao longo da nossa vida. E à medida que a gente vai vivendo as diferentes fases da nossa vida, nós vamos vivendo as experiências da vida como um todo de diferentes formas. E o que que influencia a forma como eu vou viver a minha sexualidade ou o meu processo de envelhecimento? São muitos os fatores que influenciam. A gente poderia citar alguns, por exemplo, a família onde eu me constituí enquanto gente, enquanto pessoa, como que era a minha relação com os meus pais, com os meus filhos, com meu companheiro, com a minha companheira, como que se dá a minha constituição enquanto ser humano. Por que que eu falo isso? Porque essa nossa, esse nosso processo de envelhecer, ele é influenciado, influencia uma série de fatores. Ele é influenciado pela nossa condição cultural, pela nossa condição socioeconômica, pelo nosso gênero, pela nossa fase de vida, pelas relações que eu estabeleço. E não é diferente o tema da sexualidade, porque ele é cercado por muitos mitos e tabus que são passados de geração para geração. E na grande maioria dessa discussão, dessa reflexão, desse momento que a gente vive a sexualidade, é uma tendência, ou digamos, há uma tendência a associarmos a sexualidade com o ato sexual em si. E a gente pode dizer que a sexualidade vai muito além do ato sexual. Faz parte também o ato sexual, mas a sexualidade, ela envolve um autoconhecimento, e um conhecimento de outras pessoas que conosco convivem. Por quê? Porque a sexualidade, ela fala do toque, ela fala do carinho, ela fala de um relacionamento que eu estabeleço com outras pessoas, ela fala, sim, também do ato sexual, ela fala de sensualidade. E esses são conceitos que muitas vezes a gente não tem a liberdade, inclusive, para falar, para dividir com alguém. Muitas pessoas não têm a condição ou a confiança de alguém próximo para falar das suas questões que envolvem a sua sexualidade. Então, quando a gente fala de sexualidade, é muito importante, primeiro, a gente ter essa clareza de que é um conjunto de comportamentos, de sentimentos que fazem parte da nossa vida, da vida de cada um de vocês que estão aqui nos escutando hoje. A sexualidade, ela se compõe a partir de um diferente gama e conjunto de comportamentos, atitudes e ações e pensamentos. A sexualidade, ela vai se construindo e sendo construída a partir do estabelecimento que eu faço de uma relação de afeto, de carinho, de companheirismo e de confiança. Então, quando a gente fala de sexualidade, nós podemos afirmar que estamos falando de uma dimensão, de um fator que influencia grandemente a nossa vida e tem uma influência muito grande na nossa qualidade de vida. É claro que quando a gente vai envelhecendo, muitas das sensações ou do ânimo, muitas vezes, ou da vontade até de estar com alguém, vai modificando. Muitas pessoas com 60 anos ou mais não têm mais o seu companheiro de anos, o companheiro que viveu durante grande parte da sua vida, e a partir dessa constatação e dessa realidade de não ter o seu companheiro ou a sua companheira de anos, onde construíram uma relação de confiança, onde têm os seus segredos, onde têm as suas formas de manifestar o seu amor, o seu afeto, acreditam não poder mais reconstruir relações semelhantes na medida em que ou perderam o seu companheiro ou que simplesmente optaram por não estar mais juntos. Mas isso não é verdade. A sexualidade está extremamente relacionada à questão afetiva, à questão relacional. Então, o amor, a afetividade, o carinho, a convivência afetiva, que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa qualidade de vida, ela não termina quando a gente faz 60 anos ou mais. Eu posso afirmar para vocês, existe vida após os 60 anos, existe vida sexual após os 60 anos e existe amor, afeto e carinho. O que é muito importante é que a gente precisa também desconstruir alguns conceitos e alguns preconceitos que a gente traz junto. É como se a gente fosse ao longo da vida, enchendo uma mochilinha, com várias emoções, vários sentimentos, reflexos das relações que a gente vai estabelecendo ao longo da nossa vida. E muitas vezes, muitos desses sentimentos, dessas percepções, elas são alteradas ou precisam ser modificadas. Porque nós escolhemos modificar ou porque determinada relação, determinado sentimento já não me acrescenta mais. Mas é uma questão muito importante que a gente tenha sempre em mente é, primeiro, converse sobre sexualidade, converse sobre saúde sexual, converse sobre amor, sobre afetividade, sobre carinho, sobre a forma como você gosta de ser tratado, como a forma que você gosta de ser tocado. Sim, porque falar de sexualidade também é falar de autocuidado. Falar de sexualidade é também falar da relação que você estabelece com a outra pessoa, que você escolheu ter um relacionamento. Que pode ser um relacionamento rápido, pode ser um relacionamento de maior tempo. Mas o mais importante é que esse relacionamento, ele se dê a partir de uma confiança, de um carinho, de uma afetividade. Então, falar de sexualidade não é só falar de sexo, não é só falar de relação sexual, é falar de relacionamento, de amizade, de companheirismo e falar de coisas que a gente gosta, que nos fazem bem. Falar de sexualidade é falar de saúde física e falar de saúde mental. É claro que tem muitas diferenças que nós vamos sentindo ao longo da nossa vida, à medida que vamos envelhecendo, muitas coisas vão mudando no nosso corpo, na nossa cabeça. Por exemplo, as mulheres, é muito comum que as mulheres percam um pouco da lubrificação, por exemplo. Isso, muitas vezes, leva a que a relação sexual não seja tão prazerosa. Muitas vezes pode causar dor, por exemplo. Mas existem alternativas e formas de você minimizar isso, ou melhorar, inclusive, a sua relação sexual. Para isso, você precisa, e a gente sugere que você possa buscar profissionais de saúde que possam lhe orientar, de repente, a utilização de um lubrificante, de repente, é a consulta e acompanhamento de questões que te incomodam. O nosso corpo muda, já não tem mais a mesma flexibilidade, já não tem mais o mesmo elasticidade. E isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto o homem quanto a mulher sentem e sentirão diferenças. E o mais importante de viver a sua sexualidade com plenitude, de forma que lhe faça feliz, que acrescente na sua vida aspectos positivos, é você estabelecer um diálogo, é você conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre os seus desejos, sobre os seus medos, sobre as suas necessidades. Muitas vezes, muitas vezes, você não necessariamente vai ter uma relação sexual intensa, no sentido de várias vezes, enfim, durante um encontro. Que é uma das diferenças que a gente poderia dizer, assim, de quando você tem uma relação sexual numa idade mais nova da sua vida. Mas você pode sim ir desenvolvendo e conversando junto com o seu parceiro e com a sua parceira e descobrindo novas formas de um satisfazer o outro, de um confiar no outro. Então é muito importante que também sejam estabelecidas relações de confiança, que você tendo dúvida, você tendo alguma questão, que você procure alguém, que você confie. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um profissional de saúde, enfim. O mais importante é que seja alguém que você confie, que você divida as suas questões, as suas dúvidas, para que você possa realmente ter uma vida plena, de qualidade. E uma vida de qualidade plena, você precisa cuidar e olhar de diferentes aspectos da sua vida. Uma delas é a sua saúde sexual, uma delas é tratar, falar, conversar sobre sexualidade, que vai muito além do simples ato sexual. Uma das questões que também é muito importante que a gente possa estar conversando é sobre mitos e tabus que envolvem a sexualidade. É muito comum porque, quando a gente fala de um mito e de um tabu, são conhecimentos, são opiniões que a gente traz junto, como eu falei anteriormente, de geração para geração. Então, o preconceito é uma das questões que mais inviabilizam, digamos assim, a plenitude da nossa vida. Por quê? Porque o preconceito, ele traz junto com uma ideia de um, como já diz o nome, é de um preconceito, geralmente vem do exterior, social, que é muito forte no campo da sexualidade e pessoas idosas. É muito comum o preconceito e o estigma estar representado, introjetado, estar dentro da própria pessoa idosa, muitas vezes, porque, muitas vezes, as pessoas idosas entendem que não têm o direito ou que não têm nada a ver namorar, transar. É claro que tem muitas dificuldades, por exemplo, que podem acontecer em decorrência de algum problema de saúde, de algum medicamento que você toma, então pode baixar a libido, muitas vezes, ou então você tem uma dificuldade até de locomoção mesmo. Mas o mais importante é como que você reconstrói ou como que você ressignifica, digamos assim, o que seja a sexualidade, o que seja uma relação amorosa. Então, muitas vezes, casais dizem Ah, eu tenho vontade de ter um relacionamento sexual com um rapaz mais jovem, uma mulher ou um homem, enfim, com uma pessoa mais jovem do que eu. Quando você fala isso, quando você coloca na roda, como a gente diz, sempre vai ter alguém que vai dizer Nossa, isso aí é safado, isso aí é... Só pensa em sacanagem. Os homens também sofrem muito preconceito em relação a isso também. Mas por que tem esse preconceito? Primeiro que não se associa a sexualidade com pessoas de mais idade. É muito difícil cada um de pensar, e aí pensem e reflitam vocês mesmo, quantos de vocês já pensaram na avó, na mãe, na tia mais idosa, de que ela também tem desejo, de que não é porque ela fez 60 anos que isso tudo acaba, né? Que o desejo, a vontade, o interesse, a libido, ela permanece. Muitas vezes, ela é negada, ou até mesmo... Como que eu vou dizer? Ela não é conversada, ela não é tratada. Então, é muito importante que vocês busquem espaço de conversa e que os casais, principalmente, possam buscar alternativas, né? Muitas vezes, não é possível o ato sexual em função de impotência, em função de não ter uma mobilidade, mas existem outras formas que podem ser descobertas junto. Existem outras formas de carinho. Muitas vezes, o simples fato de você ter alguém que te acaricie, que date com você, de conchinha que seja, que converse sobre coisas que gostam, de assistir um filme embaixo de um cobertor, de poder passear, de poder tomar banho num lago, enfim, de ter liberdade de fazer coisas que você já fez de uma idade anterior, ou que teria desejo e nunca fez porque nunca foi permitido, ou até mesmo que gostaria de experimentar, de gostaria de descobrir novas possibilidades de afeto, novas possibilidades de carinho. Então, é muito importante que a gente reflita e pense sobre os nossos próprios preconceitos. Muitas vezes, nós mesmos não nos permitimos a vivenciar uma relação amorosa, uma relação de afeto, porque nós temos introjetados, é como se a gente assumisse como sendo nosso, o sentimento que muitas vezes não é nosso. O preconceito, o estigma em relação à sexualidade, não é só em relação aos idosos, se a gente for pensar. Muitas pessoas mais jovens também têm dificuldades de assumir a sua sexualidade, de falar sobre os seus desejos, de falar sobre os seus afetos. Mas, quando a gente fala de um grupo populacional de idosos, é mais comum que a gente encontre em pessoas que tenham mais histórico, digamos assim, de preconceito e de estigma e de repressão. Muitas pessoas vivenciaram tempos em que não era permitido, tudo era muito escondido. E não quer dizer que hoje não aconteça muito dos relacionamentos escondidos, dos namoros, enfim, que não eram permitidos. E isso vai também introjetando esse sentimento de que muitas dessas ações, desses afetos, desses carinhos, desse relacionamento sexual, não seja possível, não seja permitido. Mas essa é uma questão extremamente importante, que seja discutido, que seja conversado, principalmente entre as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, para que possam ser desconstruídas esses medos, essas inseguranças, e que busquem trocar ideia, enfim, com pessoas que vocês confiam, seja um profissional preparado para isso, seja um amigo muito próximo, seja o seu próprio companheiro ou companheira. Então, eu desejo que todos tenham muitas oportunidades de se descobrir, de se desenvolver, de conversar, de ter diálogos com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam, com você mesmo, é muito importante essa relação de se autoconhecer, de identificar quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas travas, o que é que eu preciso levar e conversar e dividir com o meu parceiro, com a minha parceira. E, desta forma, a gente acredita que você estará contribuindo para a sua qualidade de vida, para a sua felicidade e para que a sua sexualidade realmente aflore como tem que ser, lhe fazendo feliz, lhe fazendo bem. É isso. Legenda Adriana Zanotto